E olha como vocês estavam falando, o clima quente aí nessa dinâmica entre os eliminados, mas ficou mais acalorado ainda, Sônia, nos bastidores. O que a gente conversou aqui, que a gente apurou, é que na verdade, antes deles entrarem para o estúdio, já tinha rolado bate-boca ali nos corredores da Globo. E um bate-boca muito bem protagonizado por Larissa e Nayara Azevedo, e que esse bate-boca teria acontecido logo na chegada da Nayara Azevedo, ali aos estúdios da Globo, teria dado azar de encontrar de primeira a Larissa também chegando. E o que essas fontes me passaram, Sônia, é que na verdade, essa história do camarim separado começa com a briga entre Nayara Azevedo e Larissa nos corredores. Começa aí. As duas teriam se encontrado logo na chegada da Nayara, e o que me passa é que a Nayara chegou completamente atolada de pedras na mão mesmo. Ela chegou ali com ódio de todos os eliminados. Falou, olha, essa fonte foi enfática. Falou, Alessandro, a Nayara chegou diferente de qualquer outro eliminado. Ela chegou com ódio, diferente dos outros que chegaram com mágoas. Mas ela chegou raivosa. E assim que ela encontrou a Larissa, teve um bate-boca feio, que precisaram intervir ali e falar, olha, vai cada um para um lado, porque vocês ainda vão se encontrar, ainda tem programa. E foi ali naquele momento, em bate-boca, com citação de falsa de um lado, sonsa do outro, é que a produção ali separou as duas, e aí veio a exigência da Nayara. Aí essa fonte me fala que a Nayara falou pra onde eu vou. Tá vendo, Silício, tá vendo? E ela teria falado, pra onde eu vou? Eu agora também não vou ficar com eles. Olha que baixaria essa garota aqui, não sei o quê. E aí sim a Nayara teria feito uma série de exigências, e que a Globo também não teria feito nenhum esforço pra não atender, porque ali nos bastidores a Globo teria falado, faz o seguinte, deixa mesmo a Nayara separada, porque vai ser legal ela ter esse primeiro encontro com eles só no estúdio. Por quê, Sônia? Porque no outro camarim, onde os outros eliminados já estavam, a Globo percebeu que eles já estavam conversando, inclusive isso foi um pouco prejudicial, porque ali Rodrigo, muitos outros participantes, Bárbara, eles tiveram conversas no camarim, que se resolveram ali no camarim, aqueles embates conversados ali no camarim nem foram levados pro ar. Então a Globo falou, deixa a Nayara mesmo isolada, porque ela vai levar tudo pro ar. E essa fonte até fala, a gente achou que ela ia chegar pior, né? Pior do que ela foi, até que ela segurou bem a coisa. Mas o que falam, Sônia, é que a discussão da Nayara com a Larissa se estendeu durante os comerciais, que foi bate-boca mesmo, que em um dos comerciais, a Larissa foi inclusive pra cima da Nayara e teria falado, você vai ficar falando toda hora que eu falar, cala sua boca, fica quieta, quando ninguém falar, é nesse nível. Que ela teria falado, se o Tadeu não mandou você falar, não se mete na minha fala, você não tem que falar quando eu estiver falando. E que a Nayara respondia, falava, fica quieta você e tal. E que em um dos comerciais, a Nayara tentou entrar num bate-boca com a Jade, e que a Jade fosse aquela pedância elegante que a Jade tem, só ela tem, a Jade teria falado, com você eu só vou discutir quando estiver ao vivo, porque você é muito brava dos bastidores, mas comigo você vai falar ao vivo. E ficou olhando reto e ignorando a Nayara, que também teria falado, é outra sonsa, metida. Olha que o clima pesou, Sônia, o clima esquentou, Tadeu Schmidt ficou numa situação, Sônia, que essa fonte me fala que o Tadeu só falava o seguinte, gente, segura pra ao vivo, segura pra ao vivo, calma gente, segura pra ao vivo. Mas em que pese toda essa discussão, um ponto forte que me contaram também desses bastidores, Sônia, foi a frustração da Nayara e da Jade quando souberam de fato que não haveria possibilidade de repescagem. Eu até conversando com essa fonte... Ah, elas estavam esperando isso mesmo? Elas estavam, Sônia, eu até conversando com essa fonte, perguntei, foi real isso delas terem ido pra lá sem saber absolutamente nada na dinâmica até o início do programa? E eles falaram que sim. E que a Jade nos bastidores não escondeu a frustração, que ela ficou chateada no sentido, achando a Globo não vai fazer repescagem, não vão abrir essa possibilidade e querem beliscar a minha audiência. Sabe? Que ela ficou numa postura, assim que a produção achou toda que foi terrível a atitude. É, depois de... E que a Nayara também ficou decepcionada. Ela fez o quê? A Nayara inclusive falou, né? Algumas frases, vocês não sabem o prazer que é voltar. A Nayara acreditava mesmo que uma repescagem pudesse acontecer. Se colocou em cena de novela, né? Até a próxima. E aí Tchau, tchau.